Eu senti que alguma coisa não estava nos eixos. Procurei saber o que estava acontecendo. Senti o cheiro de fumaça, vi que estava vindo dos dutos e falei, o incêndio é aqui no prédio. Aquilo lá estava um campo de batalha. Era muita gente, mas era o que tinha para fazer. Precisava salvar de mim. Um casal inseparável. Eu fico 24 horas com ele no meu pé. Literalmente. E uma convivência, que nem sempre é fácil. Possessiva. Autoritária. Entendeu? Tomo conta do pedaço mesmo, né? Mas que funciona como uma sintonia de dar inveja em qualquer relacionamento. A gente já passou a ter um corpo só, uma mente só, um pensamento só. Nós somos um só. Uma cumplicidade inabalável. Que explica muito do que aconteceu em um dos dias mais marcantes da vida deles. Todas as vezes que eu me lembro daquela cena, eu penso que naquele momento, a gente podia ter ficado ali. Ou talvez hoje eu não tivesse com a outra metade de mim aqui do lado. Para entender o que aconteceu, é preciso conhecer uma terceira pessoa, que no começo era apenas a médica. E hoje é uma grande amiga do casal. Como sempre. Tudo bem, doutora? Como sempre. Tudo bem, e você? Narayana é cirurgiã plástica. Foi escolhida para fazer uma redução de mama em Vera. E se mostrou fundamental para salvar a vida dela. É uma cena, uma situação que é inimaginável, né? Principalmente dentro de um hospital. Vera é uma sobrevivente. Mas só consegue contar uma parte da própria história. Nós chegamos, fizemos uma ficha, subimos ao quarto. Eles começaram a fazer o procedimento, né? E depois eu apaguei. A partir daí, o marido dela, Sérgio, quem sabe o que aconteceu. Por volta das 17 horas, eu saí do quarto. E cheguei nos corredores e comecei a perguntar, né? Será que já tem alguma notícia, alguma novidade? Não demorou a perceber que algo estava errado. Eu senti um cheiro de fumaça. Nesse momento, a coisa ficou séria. E eu percebi que havia um incêndio. Ele não pensou duas vezes. Contrariou as enfermeiras e foi direto ao andar onde estava a mulher. Eu subi as escadas até o quarto andar, encontrei o centro cirúrgico fechado. Ela estava sendo operada ainda naquele momento. A cirurgia ainda estava em curso. Sérgio, invadiu o centro cirúrgico. Até então, a gente não sabia qual a proporção desse incêndio. Onde era o incêndio? Qual o nosso risco? A gente não tinha ideia de nada. Nesse momento, eu vi minha esposa e vi que ela ainda estava no meio da cirurgia. A equipe médica teve que improvisar. Tentamos proteger a ferida, que foi a minha parte, e a anestesista se encarregou de pegar toda a medicação necessária para poder reverter a anestesia geral dela durante a retirada do centro cirúrgico e do hospital. Conseguimos descer dois andares de elevador. Até então, a luz não havia sido cortada. E acessamos o segundo andar. E quando nós chegamos no local, a minha surpresa e o meu desespero. Um grande carrafamento de pessoas debilitadas e apenas uma porta para sair todo mundo. Mas não havia tempo a perder. As pessoas nos ajudaram, pegamos o lençol da maca e descemos com ela, batendo para lá e para cá. Quando a gente chegou na rua, a única coisa que eu pensei é que a gente tem que sair de perto do hospital. A gente tem que ir para longe do hospital. Em meio àquele caos, Sérgio e a médica ainda precisavam garantir a segurança de perna. A gente tem que ir para longe do hospital.